Bom pessoal, quero mostrar pra vocês essa belezura aqui que eu adquiri, o computador da Dell, um laptop gamer, né? Na verdade é um unboxing aqui, embora eu já tirei da caixa aqui, mas enfim, faz de conta que esse vídeo aqui é um unboxing, tá? Então a gente pode ver aqui o logo aqui, enfim, o G7, né? Fizeram muito sucesso nessa linha de laptops gamer, a empresa Dell, né? O cooler é aqui atrás, esse barulho que você tá ouvindo, na verdade é porque eu liguei aqui o... Enfim, mas eu vou tirar só pra vocês verem aqui, eu vou mostrar as portas pra vocês aqui desse laptop. Aí eu dou alguns comentários aqui, vamos lá. Estou ligando o Windows pela primeira vez, enquanto isso, vamos fazer alguma análise aqui, ó. Assim como podemos ver até o teclado bem azulado, né? Ele acende as luzes azuis aqui embaixo. Eu achei a digitação muito boa, não é barulhenta, achei inclusive muito parecido com o teclado da Apple, né? Vamos até fazer uma comparação aqui, ó. Ó, a digitação, barra de espaço, ó, vamos ver, ó. E aqui, ó, olha a diferença. Mesma coisa, tá vendo? O teclado é em inglês também, ó. Assim como podemos ver, é a mesma coisa, ó. A distribuição do teclado é igual, tá vendo? As acentuações é no padrão inglês. Em relação às portas, nós temos aqui o ponto de carregamento. Aqui é o... onde conecta o cabo de rede. Temos aqui uma porta USB. Aqui é leitor de cartão, né, o SD. A placa de vídeo é uma GeForce GTX 1050 da NVIDIA. O processador é um Core i7 de oitava geração. É muito linda, cara. Bom, já do outro lado nós temos aqui entrada para fone, duas portas USB padrão, tipo 3.0, uma porta desse modelo mais novo que é o USB-C e a saída HDMI caso eu queira conectar uma tela externa. Essa tela, falando nela, ela é uma tela IPS, ou seja, uma tela mais simples, né? Não é AMOLED, não é... Enfim, é uma tela Full HD. Ela poderia ser melhor, porém, para a minha utilização aqui no trabalho, não vejo essa necessidade. Esse laptop é um laptop gamer, mas eu adquiri para trabalho, porque assim... Tenho certeza que eu teria uma performance muito boa aqui na minha rotina de trabalho. Ele tem 1TB de HD, 16GB de RAM, memória RAM DDR4, se eu não me engano. Ele tem 256GB de SSD. E é isso. Agora eu vou começar a instalar os programas nele aqui. Eu gostei bastante do mousepad, ele responde bem, né, enfim, mas por questão de produtividade, eu prefiro o mouse, né? Cara, particularmente, eu não tenho o que falar. Gostei da máquina, viu? Estava fazendo alguns testes aqui, agora há pouco. Gostei mesmo, cara. Ó, deixa eu apagar a luz aqui para ver. Olha lá, olha que bonitinha. Está vendo? Para quem quer trabalhar de noite, no escuro. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse unboxing do G7, do Laptop Gamer da Dell. Quem quiser seguir a gente, nossos contatos na descrição do vídeo, nosso canal principal também na descrição do vídeo. Valeu, galera, um abraço e até os próximos episódios. Fui! Tchau, tchau.